Para escolher uma boa mandioca é o seguinte, você tem que olhar aqui, ó, nessa parte da mandioca aqui. Se ela não estiver escura, se ela estiver branquinha, ela vai estar boa. Agora, se ela já começar a escurecer, ela vai, provavelmente, pouco tempo, ela vai estar toda escura. Aí já não dá mais para usar. Então, o que você faz? Você vai ver a mandioca, você vai cortar a mandioca aqui assim, e você vai ver se ela está toda branquinha. Se ela estiver branquinha, isso quer dizer que ela está boa. Eu não aconselho você levar essa mandioca com casca e deixar na fruteira, porque senão, dois, três dias, ela vai estar escura e você não consegue mais usar ela. Então, a dica que eu dou, você levou ela com casca, você não vai usar no dia, você descasca ela, lava, coloca num saquinho com água e congela. Aí fica o dia que você quiser. Você congelou a mandioca nesse estado aqui, congelou. Quando você tirar a mandioca da geladeira, você não deixa ela descongelar, perdeu o gelo, para você fazer. Você já tira, coloca ela com essa água do gelo, já coloca na panela e já liga o fogo. Pronto, não deixa descongelar. Essa é a dica que eu dou. Legenda Adriana Zanotto